Oi pessoal, agora eu saí da BR-174, eu entrei aqui no ramal, no quilômetro 42, quem vem de Manaus na BR, é o Cadimão aqui, e eu vou andar um pouco aqui ó, tem uma parte que é asfalto, acabou o asfalto aqui, agora é só assim ó, como esses dias choveu pessoal, eu imagino que não esteja aquele poeiral né, você imagina isso aqui quando está seco pessoal, a poeira que é, quando chove, aí é perigo de lama, né, você vê que aqui ó, tem um pouco de lama aqui ó, do lado aqui ó, mas aqui já vai formando o caminho dos carros aqui ó, sempre vai por ele aqui ó, então vou entrar aqui alguns quilômetros aí, se eu não me engano são 16 quilômetros, até chegar lá no sítio desse meu amigo aí, beleza? E aí